A primeira sessão ordinária do mês de março na Câmara Municipal de São Caetano seguiu dando sequência a aprovação de itens enviados pela Prefeitura. A extensa pauta de nove itens foi composta em sua maioria de pedidos de concessão de títulos de cidadania. O principal item talvez seja aquele que abre a pauta, o primeiro item da pauta, que é na verdade a autorização que a Prefeitura está buscando junto à Câmara Municipal para entregar à iniciativa privada os serviços do pátio municipal da cidade. A sessão confirmou os itens enviados pela Prefeitura, entre eles o que autoriza a administração pública a ceder à iniciativa privada os serviços do pátio municipal. Estes serviços cuidam dos veículos abandonados nas ruas da cidade e daqueles que estão com a documentação irregular. A gente tem, já não é de hoje, esse problema dos veículos abandonados na cidade, um problema tem de utilidade pública. Eu por ser policial militar, na minha atuação na cidade nós já tínhamos uma certa dificuldade porque o nosso espaço do pátio já não era apropriado para o número de veículos que nós muitas vezes tínhamos que fazer apreensão. Eu acho que agora com esse projeto aí existe a possibilidade de a gente dar um dinamismo no trabalho das polícias, no caso seja da polícia militar, seja da polícia civil e até mesmo do CEMOB para que os veículos não fiquem aí em via pública, trazendo aí um desconforto não só para os moradores, mas para as vizinhanças locais também. O projeto como ele foi aprovado, só foi aprovado a ideia, a ideia de se fazer uma concessão para que uma empresa possa explorar esse serviço de guincho, de remoção e de guarda dos veículos abandonados no município. São Caetano não tem área para isso, existem muitos veículos jogados pelas ruas, pelas avenidas e a concessão que nós demos foi para o governo contratar em qualquer cidade. A gente queria detalhes, como limite de distância, que houvesse um pátio de apoio no município, tudo isso o governo disse que vai ter, mas a gente aprovou sem ter esse número de detalhes, que na hora do edital aí será aberto e os detalhes serão conhecidos. E nós, como vereadores, esperamos que o governo faça um edital bastante irracional, que o pátio não possa ser muito distante, o veículo é prendido aqui em São Caetano. Você vai regularizar dois dias depois, ele não pode estar em diadema, ele tem que continuar em São Caetano, senão você vai ter que pagar guincho de diadema para São Caetano, um deslocamento grande. Tem que ser fora? Tem, mas não pode ser longe. E tem que ter critérios para que o veículo fique por aqui um período mínimo para solucionar aí de três, quatro dias, para depois ser deslocado para o pátio mais longe. O pátio funciona no Prosperidade, que é a divisa com Santo André. Mas parece que a prefeitura tem um projeto de tirar o pátio dali, é isso? Essa é a ideia principal. O pátio lá é pequeno, não comporta os veículos, e nós temos mais de 600 veículos naquele pátio que você se refere, que estão há dez anos ou mais. Eles jamais serão retirados, porque existem bloqueios judiciais. Virou sucata. Virou sucata, só que você não pode baixá-la como sucata no órgão de trânsito, que é o Detran, porque tem bloqueio judicial, então tem que ter uma área para armazenar esses veículos. E segundo a intenção do governo, é fazer lá construção de casas populares, o que é motivo de aplauso se isso acontecer. Espero que aconteça. A sessão foi interrompida por quase meia hora, por conta de uma reunião do chamado G11. Na semana passada, eu fiz uso da tribuna no encaminhamento da votação, solicitando uma série de informações ao governo a respeito desses projetos. Nós ficamos reunidos boa parte da sessão agora, ouvindo as explicações do secretário de governo, entendendo o que exatamente estava sendo feito com base nesses projetos, e por isso do voto favorável ao projeto da mesma hora que foi na última sessão. É verdade, a consolidação foi em função das conversas tratativas feitas aqui agora. Os vereadores Edson Parra e Roberto do Proerde falaram a nossa reportagem. Vereador, vamos fazer um balanço sobre essa sessão, que foi rápida, não foi, vereador? Foi, foi bem rápida. É o que já estava, acho que, esperado mesmo, porque não tinha projetos polêmicos, era um projeto que já tinha sido discutido com o Executivo, e todos já estavam cientes daquilo que nós tínhamos que estar analisando e votando. Roberto, você faz parte da base de sustentação do prefeito Paulo Pinheiro. Agora, os vereadores que formam o chamado G11, eles fizeram uma reunião antes de aprovar esse projeto do pátio. Você acha que ainda existe alguma aresta para parar? O G11 ainda existe ou isso é algo superado? Não, acho que já é algo superado. Realmente, alguns colegas tinham dúvida, né? É até natural, talvez, deles se reunirem com, talvez, hoje, o nosso secretário de governo, para tirar algumas dúvidas que talvez não ficou tão claras, mas não acredito que ainda tenha esses dois grupos, o G11 ou o G8. Foi uma reunião técnica? Mais uma reunião técnica. Eu acho que o que tinha de dúvida foi sanado, e tanto é que teve aprovação por todos os vereadores, sem problema nenhum. Ô Parra, acabou a oposição que havia na casa, não há mais oposição, está todo mundo coeso? Na verdade, existe um grupo de 11 vereadores que fez a eleição da presidência com o Botura presidente. Esse grupo continua unido para fiscalizar, é unido para fazer as coisas acontecerem. Nós somos a favor de São Gaetano e queremos contribuir com o Paulo Pinheiro naquilo que a cidade precisa. Não é um grupo de amém, mas também não é um grupo que vai servir ou que serve para atrapalhar o governo do Paulo Pinheiro. Nós queremos ajudar, só que nós nos fortalecemos para, com mais respeito da parte do governo, podermos influenciar melhor. O Câmara Online acompanhou também a realização das duas sessões extraordinárias, que votaram o abono que está sendo concedido pela Prefeitura de São Caetano aos servidores da educação. O benefício deve ser pago em 10 parcelas, de até R$ 1.000. O vereador Jorge Salgado falou sobre a importância desse aditivo no salário dos trabalhadores municipais da educação. É uma sessão que veio a mando do Poder Executivo, no qual ele utiliza o prefeito, a verba do Fundeb, e uma parte também do orçamento para poder atender todos os educadores. Porque nós entendemos que todo um quadro que trabalha a educação são os educadores, desde o porteiro até a sua direção. E esse abono que o prefeito manda hoje aprovado para esta casa, que é em torno de 10 parcelas, ele vem num momento até social importante para a classe também, para enriquecer o seu soldo para o sustento da sua família. É um recurso que ele vem aonde a própria educação clama até pela necessidade do seu complemento. Não só para os professores, é para todo o servidor da Secretaria de Educação do município de São Caetano do Sul. Justos que trabalham no município de São Caetano do Sul. Aí entra o porteiro, entra o assistente, entra o auxiliar de iniciativo, entra o professor, entra o diretor, entra as APIS, entra as merendeiras. É todo um quadro, 100% que trabalha com a educação tem direito a esse benefício.